Meu Deus! Eu sempre aceito e era vivo Para tudo e tudo e nunca a minha situação Até essa vaquia que batia o coração Pra ela é orgânico, é tudo pra gravar E eu achando que isso ainda vem o seu estado É também ele, só também, não sei o que eu vou fazer Reitalar o sistema! Ei, se fale, ou me leva Ei, se fale, ou me leva Toda a minha Ei, se fale, ou me leva Ei, se fale, ou me leva Toda a minha Deus te abençoe. E o sistema alguém me desconfigurou A opção, meu mano de robô Eu não sabia, eu não tinha pedacinho Eu não sabia, eu não sabia, eu não tinha pedacinho Para a polícia, eu não sabia, eu não tinha pedacinho Até a sabadinha que batia o coração Ela era o ânimo, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas a família deles não vale, eu sei o que vão fazer Eles falaram o sistema Eles falam, não me perda E a morte não me perda O que fez a vontade E a qualidade que tinha Eles falam, não me perda E a morte não me perda O que fez a vontade Exala no sistema Go, 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 go! Go, 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 go!